essa é a sirene pessoal é uma criaturinha de deus que a gente cuida aqui na frente da nossa casa a sirene cachorro muito meio ó ela prefere até mesmo carinho antes da comida olha só é muito carinhosa é a criaturinha de deus a princesa maravilhosa ainda comidinha pra ela é pessoa maravilhosa olha só a comida ali ó e ela nem bola não dá nem bola a gente pessoal ali é o fujão ao fujão e medroso vou dar um zoom pra gente ver se a gente consegue ver ele tá debaixo da árvore tá escondido ali debaixo da árvore o foco não ficou muito bom agora dá pra ver melhor daqui a pouco ele aparece essa é a minha irmã ó já fugiu mas a gente alimenta ele mesmo assim a sirene ela quer saber de carinho ó carinhosa ela fica toda toda né agora tá comendo criatura de deus gente pessoal olha só maravilha ó vocês estão vendo olha só ela é linda pessoal aí são os anjos aqui de casa criatura ela quer carinho ela quer saber de carinho já a gente passa a mão na cabeça dela e morde eu sou pessoa sociável já o marido dela o fujão não quer saber de papo primeiro tem que comer a esposa que é a sirene aí depois é que ele vem comer ó ele vem vindo ó ó ele vem vindo desconfiado todo desconfiado aí ele vem comer eu vou me afastar gente porque senão ele não vem porque tem medo acho que ele foi muito judiado aí por isso ele não vem aí eu deixo um pouco aqui na na sombra mas depois eu faço outro vídeo melhor aí é eles é a fome e se engole ó mas a felicidade da criaturinha deus olha só ser maravilhoso a sirene é a sirene é a sirene é a dourada a branquinha a clarinha o o que tem a pelagem mais escura é o fujão é melhor às vezes chega voa aqui o pratinho deles é um ser humanozinho maravilhoso uma criatura maravilhosa de deus olha só maravilha é eu falo assim eu quero carinho eu quero carinho eu quero carinho meu pai minha criança criatura linda eu quero carinho eu quero carinho né em sirene em em eu quero carinho ser eu fui o fujão desconfiado gente ó ó comidinha aqui ó desconfiado não gosta muito de papo né tá passando a mão na minha esposa é um casal fiel coisa linda olha só né gente é isso aí gente depois eu faço mais filme filme é faço mais vídeos com eles e explico a origem do nome da sirene e do fujão é isso aí pessoal até o próximo vídeo se puderem dar uma curtida aí um joinha abraço a todos aí pessoal